Olha lá, um cruzamento e vai uma pedrada, mano. E ó, a dança nova que bole, 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 bole. E ele tá, tipo, pressionadão, velho. Tá um maluco vindo, tipo, dar uma joelhada na cabeça dele e ele pega e, mano, dá uma testada que, mano, é uma pedrada da porra. O goleiro quase chegou na bole. Excelente, eleve, excelente. Ainda não foi digno de amarelo, mas foi boa. É isso aí, gente, tá faltando vocês aí. Vamos se mexer, caralho. Ô, Crank, você achou o bole gato? Já fez bola gato? Não, é que é um peixinho, né? Peixinho do bole que é gato. Então é peixe, bola, gato. Você sabe falar peixe, bola, gato em inglês? Peixe, bola, gato. Rapidão. Fish, bole, cat. Uuuuuh, chorarinha! Blowjob da galera! O pior é que ele ainda não entendeu. É que você fala fish, bole, cat. Ah...